E aí galera, beleza? Conaberry aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez com o jogo Shadow of Tomb Raider, que é o terceiro jogo da trilogia que fecha a trilogia dos novos Tomb Raiders. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal aí pra dar aquela força, e nós vamos zerar esse jogo, é meu primeiro contato com ele, né, eu não joguei todo ele, só uma prévia, e tem algumas partes ainda que eu não vi, fiz só um teste pra ver a questão de gráfico, gravação se tava tudo ok. Eu vou deixar rodando todos os filmezinhos também, lembrando que a gente manteve o áudio original, e deixamos com legenda também, pro pessoal poder acompanhar a questão da história. Lembrando que o Definitive Edition nem legendas teve, né, em PT-BR, já o segundo já teve, legenda e dublagem, e esse também tá com legenda e dublagem. Vou procurar não ficar falando onde tiver os diálogos pra vocês poderem acompanhar. A Square e a Yenix eram duas empresas separadas antigamente, elas faziam muito RPG na época do saudoso Playstation 1. Depois acionaram. O que você está fazendo? Eu vou avaliar! Não tem pedaços de pedaço! Eu sei! Não tem pedaços de pedaços! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jôna, você está lá? Oh, damn. Shit. Você está bem? A riqueza de detalhes é algo muito impressionante. Lembrando que esse jogo já utilizava a tecnologia 4K, mas precisa de um hardware bem melhor para conseguir fazer gravação em 4K. A gente vai manter o padrão aí. A riqueza de detalhes é algo que eu vou deixar. Tá bom, mas nos diálogos eu vou procurar ficar calado para não atrapalhar para quem está assistindo para entender bem a história. Lara e caverna é um negócio que combina muito para quem já jogou o primeiro Tomb Raider. O saudoso Playstation 1 vai lembrar que o jogo já começa numa caverna. E assim começa a nossa aventura. Jona, eu estou saindo. Cuidado, o caminho dentro do site é cheio de caos. Trinidad ainda não está terminando. Eles estão protegendo algo. Seis meses, e ainda não tem um líder de quem está levando o trinidadão local. Mas eu falo com algumas pessoas na cidade, e eles estão animados. Há um V.I.P. que vem para o dia dos mortos. O nome é Dominguez, devemos olhar para ele. Para quem já jogou os outros dois jogos dessa trilogia, ele é bastante focado na questão de exploração. O mundo é bem aberto onde você tem que explorar bastante para upar as habilidades dela, para upar armas. Enigmas mesmo são bem poucos que eu lembro de cabeça dos outros. Sabe, é alguma coisinha ou outra que inclui, mas são bem poucos. Já está quase lá. Desculpa, eu não esperava. Cuidado. Cuidado. Mulher. Hora. O que é isso? 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 Vários capítulos. O que lembrou... Você pode acreditar? Essa foi fechada a bebida de ofrendas. Oh, meu Deus. Eu acho que eu era apenas um filho de uma criança. Não tem necessidade de punir. A tequila vai cuidar da sua própria. A bebida? Talvez eu gostaria de pedir uma para a minha mãe. Eu não estou muito acostumados. Você preferir as guardas de storm. Ou as mortes. Não, isso está bem. Jona, ele está na porta. Eu sei. Tudo bem. Be sure que eu não sigo. Eu acho que posso encontrar outra forma sobre a guerra. Eu vou cuidar desses caras. Ei, caras, como vocês estão? Tudo bem. Você não pode vir aqui. Eu ouvi que há algum tipo de... um... 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 Ok, você sabe o que? Eu posso ver que vocês estão ocupados. Eu não vou fazer mais de seu tempo. E vocês continuam com o truque. Obrigado pelo seu serviço. Tchau, tchau. Jona, eu estou em. Bom. Esses guardas foram at the gate antes. Dominguez devem ter certeza alguma coisa. Desculpem-me. Desculpem-me. Você pode ter contato com o Conselho High, comandante. Sim, senhor. Mesmo depois do fiasco no Brasil. Ninguém pergunta a sua liderança ou a organização. Temos muito tempo para parar agora. Sim, senhor. Eles estão prontos para qualquer coisa. Eu não... Jona, Dominguez não é só o líder da CEL, eu acho que ele é o líder da Trinity. Nós precisamos estar cuidadosos. Laura... Sim, sim, eu ouvi você. Vou procurar manter os diálogos sem atrapalhar muito para ficar falando durante a gameplay. Desculpa, senhor. Minha culpa. E manter... manter a deixar narrativa do próprio jogo, né? É algo muito importante de se fazer também, porque se não acaba atrapalhando todo o desenvolver da história se ficar falando quando tem as falas que é o que dá um... enredo muito bom. A história é muito boa. Então... Eu ficar falando durante as falas vai atrapalhar muito. Sim, isso é o Commander Rourke. Dominguez não quer a confirmação. Croft está aqui. Você tem a foto. Mulher, caucasiano. Os primeiros 20s. Você tem isso? Bom... Bom... Bom, eles vão encontrar ela. Bom... Eu não quero ninguém chegar lá. Ei, saia do meu trabalho. Desculpa. Clique a porta quando sai. Certo. Não se preocupe. Vá, joga. As leituras do site são como qualquer coisa que nós já vimos. É a clave para a nossa próxima fase. Se isso é isso, nós estamos prontos. Por enquanto aqui não tivemos muita exploração. É tipo uma introdução do jogo, né? Para entender a história. A Trindade é uma... Jonah. Eles entraram no site de digg. Está vindo e tem uma guarda na porta. Vou encontrar outra maneira. É tipo uma... Deixa eu tentar explicar de uma forma fácil de entender. Ah, eles são tipo uma seita, sabe? Agora já dá para começar a explorar o mapa. Em busca de recursos. E eles saqueiam os lugares, né? Em busca de artefatos. E eles estão já há um bom tempo no encalço da Lara. E eles estão sempre... Envolvidos com um monte de coisa ruim e coisa errada. Então... É... E aqui é sempre tem um modo modo stealth né que é que é o modo mais furtivo né onde você só não avança tão rapidamente e presta atenção em tudo que tá acontecendo e a Lara tem isso aqui ó ela pode finalizar o cara sem sem causar qualquer tipo de alarde né não é? não é? não é? não é? não é? não é? você trabalha para trinity, o que eles encontram? eles estão procurando para o templo há vários anos, hoje eles encontraram o que eles encontram eu tenho que ir para me dizer, ela está aqui agora E é aquilo, a gente tem que estar sempre procurando, olhando, porque como tudo é baseado em experiência, a gente vai precisar encontrar vários loots, né, que se chama, para ir equipando e melhorando as habilidades dela durante o desenvolver da história. É sempre bom não deixar passar nada, porque muitas vezes não tem como tu voltar para um lugar onde tu já passou, né, então é bom sempre olhar tudo que der, antes de deixar cada área, porque muitas vezes não tem como voltar, se você vai e já não tem mais como voltar. Exceto quando você termina o jogo e depois fica aberto o mapa, se eu não me engano. Ok. 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 E agora basicamente começa a parte de exploração mesmo, né, ou seja, exploração aberta no caso, onde ela tem mais liberdade para se movimentar no mapa. Ok. Ok. É basicamente o que a gente já está acostumado, né. A Lara tem bastante mobilidade, né, é algo muito interessante porque você pode basicamente fazer quase tudo no cenário, né. E basicamente está tudo na frente dos teus olhos, é só prestar atenção no cenário. E você já vai encontrar tudo o que precisa sempre muito próximo, né. É algo que eu como gamer mais antigo não gosto, sabe, eu não gosto de linearidade. Eu gosto mais de onde tem quebra-cabeças, onde tem mais coisas, mas isso não quer dizer. É uma tendência já de mercado, né. Os jogos já são feitos de forma mais fáceis. Eu tenho isso. Estatua está olhando para a caver. Eu vou tentar me pendurar aqui. E balançar. Eita, deu ruim, errei. Acho que eu deveria ter descido um pouquinho mais. Eu não vou cortar nem editar nenhum vídeo, vou deixar ele do jeito... Eita. Sobe. Vou deixar do jeitinho que acontecem as coisas porque eu sempre procuro nos meus vídeos... Deixar o mais natural possível, né. Eita. 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 Eu tenho isso. Eita. 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 Estou entrando na caverna. Nós podemos perder contato. Aplique. Eu vou ficar com um cuidado para Trinidad. Eita. 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 Essa caixa parece que normalmente está sob a água. A mesma coisa, a gente vai olhar bastante no cenário, né, e sempre tem bastante coisa para pegar, bastante coisa para examinar, para entender, para o desenvolvimento da própria história. As caras nesta monolita são muito mais desesperadas para ler. A monolita é um tipo de pedra, né? Vou dar aquela olhada, porque sempre tem alguma coisa para a gente olhar, pegar, passar, é sempre bom. Principalmente olhar para cima, velho. As coisas que eu aprendo muito em jogo de exploração é sempre olhar para cima, mano. Sempre olhar para o chão também, é muito importante. Pessoal, olha se não ficou nada aqui em cima, né? Não ficou. Eita, o tamanho dessa ratazana, mano. O que é esse lugar? Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para não deixar muito extenso para quem está assistindo. Então a gente já vai deixar ele nesse ponto e aí a gente continua a partir daqui no próximo vídeo. Valeu, gente. Muito obrigado por quem assistiu. Não esqueça de deixar o like, pegar e se inscrever no canal aí para dar aquela força. É nóis, tamo junto e até mais. Não esqueça de deixar o like, pegar e se inscrever no canal.